Se você tem dúvida de como gravar vídeos de qualidade para o YouTube ou para qualquer rede social, eu vou te falar o kit básico que você precisa ter para gravar vídeos com mais qualidade. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka e eu trago nesse canal diversas dicas para você criar os seus próprios vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Não importa se é com câmeras profissionais ou vídeos gravados com o seu celular. É isso mesmo. Então já vai deixando o seu like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e vamos para o conteúdo. Uma dúvida muito comum para quando a gente fala sobre gravar vídeos de conteúdo, gravar vídeos para o YouTube, para o Instagram, para qualquer rede social, é quais equipamentos, o que eu preciso ter para gravar vídeos com mais qualidade. E eu vou te falar então o kit básico que você precisa ter para gravar vídeos com mais qualidade. Começando do básico do básico, que seria a imagem, vamos falar sobre a câmera, tá? Tem diversas opções no mercado. A gente chega a ficar realmente perdido de qual equipamento de câmera comprar para gravar os seus vídeos. Então eu vou te dar a dica de câmeras de entrada, intermediária e avançada, e também celulares, tá? Com qualidade para gravar vídeos de conteúdo. Começando pela câmera, né? Você que está começando agora, ah, eu quero comprar uma câmera, quero começar a gravar vídeos com câmera, eu indico você a comprar câmeras usadas, tá? Uma câmera de entrada usada, você consegue aí por R$1.500, R$2.000, você encontra aí no Mercado Livre, na OLX, tá? Câmeras boas de entrada, tá? Então, uma que eu indico é a Canon T3i, tá? Ela tem ali algumas limitações ali, né? Tempo de gravação é apenas 12 minutos, tá? Ela para de gravar, isso também você consegue contornar, né? Faz ali o seu roteiro de acordo que fique nesse tempo, e aí você vai, pausa, começa a gravar de novo, tá? Dá para resolver. Então a Canon T3i é uma câmera extremamente de entrada, tá? Ela é uma câmera bem básica, né? Tem configurações básicas, mas tem configuração de qualidade, tá, galera? Grava em Full HD, tá? É o que a gente precisa para todas as redes sociais, qualidade de vídeo em Full HD. Então ela faz Full HD, e ela custa ali então, como eu falei, na faixa ali de R$1.500, R$2.000, uma usada. Então câmera de entrada, a T3i já pode resolver o seu problema. Câmeras intermediárias, tá? Canon SL3 é uma câmera com custo-benefício muito bom, ela grava até em 4K, Full HD, tá? Qualidades extremamente boas, tá? Então hoje ela está por volta de R$3.000, R$3.000 e pouco, essa câmera da Canon, tá? A Canon SL3. É uma câmera intermediária muito boa, que com certeza vai trazer muita qualidade para os seus vídeos. Para as avançadas, eu indico a Sony A7III, tá? Essa é uma câmera profissional que dá muita qualidade, qualidade, ela é muito usada, né, para trabalhos profissionais, realmente, tem um foco automático absurdamente bom, tá? Eu sei por experiência própria, porque é a câmera que eu tenho, é a câmera que eu estou usando agora, é a Sony A7III. Então é uma câmera muito boa, se você já sabe, né, sobre câmeras, você deve conhecer ela, e realmente vale muito a pena, se você quer realmente trazer muita qualidade para os seus vídeos. E agora falando um pouco sobre os celulares, também vamos dar ali um básico, um intermediário e um avançado, tá? Caso você queira, né, ter opções ali de compra, de qual celular comprar. Começando pelo básico, o Samsung A51, é um excelente celular, né, pelo custo-benefício que ele tem, ele está por volta ali de R$1.600, tá? E ele tem um conjunto de câmera bem interessante, que vai fazer vídeos com muita qualidade. Então, o Samsung A51 é uma excelente opção, né, se você está querendo começar, não quer gastar muito, tá? E quer dar ali uma evoluída no celular, o Samsung A51 é uma opção para você. E um celular intermediário, tá? Também da Samsung. Samsung tem celulares com câmera de muita qualidade, tá? Para você fazer vídeos. Samsung tem diversas opções, né, com variações de preço bem boas, né, de celulares com qualidade. Então, o intermediário da Samsung é o S20 Plus, tá? Ele é um celular ali que está por volta de R$3.500, R$4.000, tá? Então, já é considerado um intermediário. E ele tem um conjunto de câmeras de muita qualidade para fazer vídeos de conteúdo. Então, essa também é uma opção para você, né, que busca ali um intermediário, ele faz vídeos com muita qualidade, tá ok? Então, o S20 Plus, uma dicasinha, né, os intermediários costumam estar nessa faixa de preço. Então, se você tiver, né, não gostar de Samsung, quiser ir para a Motorola, ou se você não gostar muito de Samsung, né, tem Motorola, tem Xiaomi, tudo nessa faixa de R$3.000, R$4.000, é considerado intermediários. Então, eles têm, né, qualidades bem parecidas, né, bem próximas. Então, você pode optar por outras marcas também. E falando sobre avançado, eu vou indicar o iPhone 12, que é o top de linha da Apple, tá? O iPhone 12 realmente tem qualidade demais quando se trata de vídeos para rede social, tá? Eu não sei qual é a bruxaria que tem nisso aí, mas, né, se tem celulares da Samsung, da Xiaomi, que tem câmeras, né, um conjunto melhor de câmera, mas não entrega qualidade em rede social que o iPhone entrega, tá? Eu não sei o que tem nesse negócio aí, mas, realmente, dá muita diferença. E eu vou indicar, então, quando a gente está falando de vídeos para YouTube, vídeos para Instagram, é uma opção. Eu sei que é realmente, né, caro para um celular, mas, se você busca um celular com qualidade de vídeo para a rede social, a minha indicação é iPhone 12. Segundo ponto do kit, né, desse kit básico que você precisa ter para gravar vídeo de conteúdo, é a iluminação, tá? Luz, tá? É de extrema importância para ter vídeos com mais qualidade. Então, a minha indicação é softbox, tá? Um kit de softbox, né, com dois softbox, tá? Por volta ali de 600, de 500 reais, tá? Você consegue dois softbox, porque eu indico softbox, tá? No mínimo um, tá, pessoal? Não precisa ser os dois, você pode comprar um, mas eu indico sempre softbox, porque ele já vem... É o que eu estou utilizando aqui. Então, ele tem uma luz ampla, tá? Então, ele espalha melhor a luz, deixa a luz mais, né, a iluminação mais ampla. E ele tem também um difusor, tá? Que é um tecido que vai em volta, próprio do softbox, que torna a luz mais suave, tá? Que uma diferença, uma coisa que dá muita diferença na qualidade dos vídeos, né, é sobre a dureza da luz, tá? Quando não tem o difusor, a luz se torna muito dura, né? As sombras ficam muito marcantes. E quando você coloca o difusor, ela dá uma suavidade muito boa, né, trazendo mais qualidade para a sua imagem. Então, pelo menos um softbox como luz principal, se você tiver dois, e aí você usa como luz de preenchimento, tá? Por que luz de preenchimento, tá? Como você vai ter uma luz, né, mais próxima, mais forte, como luz principal, ela vai gerar muita sombra do outro lado do seu rosto. Então, você precisa de uma luz de preenchimento, que serve justamente para preencher as sombras que ficaram da luz principal. Então, essa luz de preenchimento pode ser, então, pode ser, então, o softbox secundário, tá? Você colocar um mais distante ou com uma lâmpada mais fraca, mas também pode ser qualquer outra fonte de luz, né? Eu estou utilizando aqui um LED linear, que eu falo sempre dele aqui no canal, porque é uma luz barata e que tem bastante qualidade para vídeo. Então, ela está mais distante, tá? Não está nem apontada para o meu rosto, está apontada para a parede, que é realmente só para dar um pouquinho de luz e tirar, né, a força das sombras que vai ter, né, do lado oposto do softbox principal. Então, luz boa, com qualidade, eu indico softbox. Outro ponto de extrema importância, fundamental para a qualidade do seu vídeo, é o áudio, tá? O áudio tem que ser bom, tem que ser limpo, tá? Para você conseguir realmente ter um vídeo com qualidade. Então, a gente já viu sobre câmeras, você vai ter uma imagem boa, a gente viu sobre iluminação, então, você vai conseguir dar mais qualidade para o seu vídeo através da iluminação. E o outro ponto é o áudio. Áudio, eu indico sempre utilizar um microfone externo, tá? O que é o microfone externo? É uma lapela, tá? Igual essa que eu estou utilizando aqui, né, um microfone externo de lapela, você pode usar um microfone direcional, um shotgun, sabe? Aqueles que ficam mais próximo da boca, até por cima, né, num tripé. Algum tipo de microfone que seja externo, porque o áudio direto da câmera, né, o que grava lá interno na câmera, quando você não utiliza microfone, ele é muito ruim, tá? Uma, porque é distante, né, geralmente você vai estar distante da câmera, então não vai pegar um áudio bom. Outra, porque ele capta muito o som ambiente, né, o ruído que tiver no ambiente, ar-condicionado, se tiver, ventilador, qualquer coisa que tiver ali por perto, ele vai captar também. E a lapela, o microfone externo, como está muito próximo da boca, ele não pega esse ruído do ambiente, tá? Ele pega mais, então, o que está próximo dele aqui. Então, eu sempre indico, para você ter mais qualidade, um microfone externo, tá? E lapela, que eu indico mais, por conta do custo-benefício, né? Uma lapela como essa, por exemplo, tá? Uma média de R$100, tá? É da Boya BYM1, é a que eu sempre indico, por conta, justamente, né, do custo-benefício. Ela serve tanto para celular, quanto para câmeras, tá? Ok, galera? Então, por média ali de R$100, R$120, você já consegue dar muita qualidade, nos áudios dos seus vídeos. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado, um kit básico, que você precisa ter, tá? No mínimo, no mínimo, essas coisas você precisa ter, para realmente gravar vídeo de conteúdo, com mais qualidade. Se você ficou com alguma dúvida, não esquece, deixa aí nos comentários, que eu vou responder vocês. se gostou do vídeo, dá o like, inscreva-se no canal, me segue lá no Instagram, arroba Bruno Kotaka, com dois As no final, eu abro caixinha de perguntas, todos os dias, para ajudar vocês, tirar suas dúvidas, né, uma consultoria gratuita, lá no meu Instagram, todos os dias. Então, me segue lá, faça a sua pergunta, que eu respondo todo mundo. Então, é isso aí, e até o próximo vídeo. Tchau.